quer comprar o futebol manager 2021 a loja fm brasil é especialista na venda de produtos possui os melhores preços e as melhores condições do mercado link na descrição salve salve galerinha do youtube seja todos bem vindo a mais um vídeo aqui na nossa saga com a poderosa portuguesa e esse é o décimo nono episódio décimo oitavo alguma coisa assim agora não me lembro beleza galera sejam todos bem vindos aí é hoje teremos jogos contra vamos dar uma olhada aqui temos já contra o juventude brusque juventude de novo pela copa do brasil pais andu globo e santa cruz agora eu vou fazer todos esses jogos aqui no vídeo de hoje beleza vamos estar encerrando contra o santa cruz aí para ver a nossa classificação aí no no campeonato brasileiro da série c né estamos aqui no campeonato brasileiro da série c aqui tá o o a quarta fase da copa do brasil não tá pegando juventude fora de casa depois vamos decidir em casa tá aí os jogos né vamos dar uma olhada aqui no campeonato brasileiro da série c como é que tá indo vamos lá ver o brasileirão da série c o brasileirão da série c a gente vai liderando aí o campeonato né praticamente estamos um classificado né para a próxima fase a próxima fase eu vou trazendo no próximo vídeo beleza mas tá aí o grupo 1 vai liderando com com 31 pontos santa cruz também vai lidera vai liderando aí é boa esporte e são paulo correia vão liderando o grupo 2 esses daí são os grupos né para a próxima fase aí do campeonato brasileiro da série c vamos agora tá jogando contra o juventude pela copa do brasil quarta fase beleza e antes de começar o jogo era quem não foi inscrito se inscreva no canal ative o sininho para estar recebendo novas notificações e deixa aquele like para fortalecer o canal cada vez mais era o like de vocês são muito importante beleza tamo junto e passe nos nossos canais parceiro tem o link na descrição beleza 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 bora lá bora lá bora lá bora para o jogo temos três notícias aqui é contrato se encerrando de Dudu Brandão Sebastião Gamarra e Pantico né eles são jogadores por empréstimo estão por empréstimo aí o contrato deles vão tá encerrando beleza 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 sem mais delongas bola tá escalando aqui o time do da portuguesa aí vamos lá vamos lá vamos lá vamos tá jogando fora de casa contra contra o juventude né vamos tá jogando fora de casa aí galera e bora lá mano bora lá bora para o jogo bora para o jogo vamos ver que vai acontecer aí contra nessa copa do brasil aí chegamos longe né chegou bem longe na copa do brasil e eu troquei também o áudio né o áudio do da comemoração de gol esses negócios eu coloquei outro outro narrador beleza galera não se assustem aí não beleza sem mais delongas partiu para cima deles usa vambora começa o jogo da Copa do Brasil aí para português e juventude no Alfredo Giacone para 26 mil pessoas até agora 00 a Lusa vem com bastante posse de bola mas o juventude vem com mais fome essa opa fim de primeiro tempo aí e aí galera vamos empatando o empatão empatando né por enquanto aí em zero a zero um jogo muito interessante aí os caras estão jogando no contra-ataque no ataque total quer dizer ataque total pesado pelo meio né tô jogando na formação 433 vou manter a mesma formação nosso time tá bem partiu para cima deles usa começa o segundo tempo para português e juventude juventude abre o placar aí com o Alfredo no Alfredo Giacone aí um a zero juventude vamos lá vamos lá vamos lá fim de papo galera perdemos aí o primeiro jogo aí da Copa do Brasil por uma zero aí por juventude final de gol de Lucas Otiveiro né perdemos aí faz parte né vamos lá tiver mais posse de bolas conseguimos fazer 11 finalizações aí é tivemos 20 desarme e demos 21 passes errados beleza vamos tá continuando aqui eu vou tá salvando e vamos agora tá enfrentando o Brusque pelo Campeonato Brasileiro da Série C né beleza 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 tá aí os contratos dos jogadores falando que estão todos estão se encerrando beleza qualquer coisa a gente contrata jogadores por empréstimo aí né vamos lá vamos lá vamos lá vamos tá escalando aqui o elenco contra o contra o Brusque pelo Campeonato Brasileiro Série C eu vou jogar no famoso 4-4-2 beleza tá o time que vai a campo é Dudu Brandão Felipe Almeida Matheus Vargas Vinícius Anuceiro Fabrício Bigode Sebastião Gamarra Vinícius Silva e Léo Pereira Ronaldo do Silva e Pantico Marcos Vinícius no gol sem mais delongas partiu para cima deles Lusa Bora começar o jogo aí começa o jogo aí para portuguesa aí Brusque no Augusto Bauer para 4 mil pessoas aí até agora 0 a 0 o Brusque vem com mais posse de bola né e mais finalização até agora 0 a 0 vamos empatando aí no primeiro tempo por enquanto eles estão jogando no equilibrado leve pelas laterais vamos manter o nosso estilo de jogo normal beleza beleza vamos manter esse mesmo elenco partiu para cima deles Lusa começa o segundo tempo aí para Brusque Brusque abre o placar com Bambam Felipe Almeida empata o jogo para portuguesa vamos que vamos opa Thiago do Deste faz 2 a 1 aí para o Brusque fim de papo galera perdemos mais uma aí o Brusque faz 2 a 1 na portuguesa vamos tá avançando aqui começa aí os os técnicos sendo demitido beleza vamos tá avançando mais uma vez eles lembrando jogadores sendo com o fim de contrato né por empréstimo beleza eu vou tá salvando vamos jogar agora o segundo jogo aí pela Copa do Brasil agora em casa no Canindé vamos que vamos Lusa vamos lá vamos ver beleza vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos tá escalando o time aí o time vai jogar no 442 vamos pegar o Juventude em casa vamos tentar é e reverter esse resultado aí de um a zero para o Juventude no primeiro jogo fora de casa né vamos que vamos partiu para cima deles começa o jogo na Copa do Brasil para portuguesa e Juventude segundo jogo aí da Copa do Brasil vamos que vamos Lusa vamos tentar reverter o resultado que a gente perdeu fora de casa vamos que vamos Lusa faz o gol faz o gol fim de papo no primeiro tempo vamos tá fazendo as alterações aqui beleza vou tá colocando o Kaique ali de volante que o nosso volante meio que cansou né beleza 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 bora para o segundo tempo partiu para cima deles Lusa vamos que vamos até agora zero a zero no segundo tempo vamos que vamos Lusa faz aquele golzinho aquele golzinho boa Dudu Brandão faz o gol para portuguesa vamos que vamos Lusa e é galera fim de jogo e vamos para os pênaltis penalidade máxima aí e vamos lá vamos lá vamos ver o que esses pênaltis vão trazer para gente hein Kaique eu vou colocar ele mais para baixo beleza 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 esses são os cobradores vamos lá é loteria né galera vamos ver o que vai acontecer aí chegamos bem longe na fase na na Copa do Brasil né na fase da Copa do Brasil aí mano e vamos lá mano deixar a gente sonhar por que não por que não chegar na próxima fase vamos que vamos para cima deles Lusa começa a decisão do pênalti Felipe Almeida partiu gol boa Getúlio cobrou perdeu boa Dudu Brandão gol vamos Lusa Léo Rangel perdeu vamos que vamos Vinicius Lusa no selo boa vamos Lusa meu Deus do céu perdeu a Lusa tá classificada vamos Lusa vamos tá continuando aqui e e revertemos o resultado do primeiro do segundo primeiro jogo no caso na primeiro jogo a gente perdeu de um a zero né no estádio da juventude e vencemos aqui no canindé e vencemos no pênalti tivemos 11 finalização 23 de exames e 17 passos errados numa renda de 235 mil aí vamos que vamos Lusa passamos para a próxima fase da Copa do Brasil para cima deles Lusa tá aí a Liga Europa vamos tá continuando aqui beleza eu vou tá salvando aqui vamos tá salvando aqui é lembrando galera que os jogadores jogadores por empréstimo eles meio que foram embora né é meio que não eles foram embora né o tiver uma premiação de 5 milhões aí por ter passado de fase na Copa do Brasil o Dudu Brandão o Sebastião Gamarra e o Pantico eles foram para o seu clube né vamos vamos tá tentando buscar um jogadores aqui por empréstimo né vamos lá vamos lá vamos buscar um jogadores aqui por empréstimo é um atacante né um atacante pela direita tiver um atacante pela esquerda um atacante pela esquerda aí vamos ver se a gente consegue encontrar alguém lado esquerdo força 31 a 50 idade de 16 a 25 pode ser por empréstimo vamos ver vamos ver se a gente acha aqui não tem brasileiro tem que ser do Brasil né mano pode ser de 31 a 50 Max Félix do Santa Cruz vamos ver aqui não tem nenhum gol né vamos aqui pela média de força e deixa eu ver aqui Ronaldo do motoclube fraco demais vamos ver se tem algum jogador por a venda mano vamos ver a venda aqui vamos ver a venda tem só esse Max Max Félix aqui mano vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver aqui de 31 a 50 vamos ver quem aparece Anderson Oliveira do Famalicão não não o Caio Magnus de 48 16 milhões também não tiver aqui que temos Leandro espadácio não 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 o Lucas Guimarães não Vitão do América Mineiro vou tentar contratar esse Vitão aqui galera vou tentar pegar esse Vitão aqui aqui por e o e o e o por compra e vamos lá vou tá comprando ele vai ser a nossa aquisição aí ele veio do América Mineira aí diretamente para Paluza né um bom atacante um bom atacante aí eu vou tá mantendo essa zaga e deixem dicas aí galera dicas aí de contratação aí eu acabei de contratar um atacante aqui um tal de Vitão bom né ele vai jogar pela esquerda vamos que vamos tem uma nota mais ou menos né mas perdemos o do Brandão aí por empréstimo beleza 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 vamos tá continuando aqui e vamos tá continuando o jogo aqui vamos tá antes de começar eu vou tá salvando vamos lá tá escalando o elenco né gente tem três zagueiro eu vou tá tá tentando contratar um zagueiro no próximo episódio aí ou eu vou tentar contratar um zagueiro em off aí depois vocês ver quem foi que quem foi que a gente contratou beleza vamos tá escalando aí contra o Pai Sandu vamos jogar no famoso 4-4-2 beleza o time que vai a campo é Vitão acabou de chegar aí no e no clube né receita é uma nova contratação aí Vitão Felipe Almeida Matheus Vargas e Marcelo Vinícius no selo Fabrício Bigode Caio Henrique e Vinícius Silva Léo Pereira Ronaldo Silva e Raniel Raniel e Marcos Vinícius no gol beleza 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 partiu para cima deles Lusa começa o jogo para Portuguesa e Pai Sandu aí no Carindé vamos que vamos Pai Sandu faz um a zero aí no no na gol da Portuguesa vamos que vamos Lusa pênalti vou dar essa moral para o Vitão partiu Vitão para cobrança hein será que ele faz na estreia será que ele faz vamos ver vamos ver boa primeiro gol do Vitão aí de pênalti vamos que vamos Lusa vou tá fazendo alteração aqui na lateral beleza vamos vamos montar o mesmo time vamos que vamos para cima deles Lusa boa Mateus Vargas faz 2 a 1 para Portuguesa vamos que vamos Lusa opa Russo em Russo empata aí para o Pai Sandu vamos que vamos o fim de jogo aí galera empatamos aí em casa né contra o Pai Sandu vamos tá avançando aqui Copa Libertadores aí o Flamengo tá enfrentando o Grêmio e o velho está enfrentando o Estudiantes Boa baita jogos aí vamos tá avançando aqui beleza 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 com isso a gente mantém a primeira colocação aí do grupo 1 da do Brasileirão série C né o Santa Cruz mantém a segunda colocação o Vila Nova e o Boa Esporte mantém as suas posições ali também beleza agora vamos tá pegando o Globo que tá em décimo lugar aí no no Brasileirão da série C décima sétima rodada aí deixa eu dar uma olhada para ver quantos jogos faltam para para terminar o campeonato Brasileiro aí faltam mais dois jogos galera mais dois jogos aí né e a gente encerra com Santa Cruz né vamos tá pegando Vasco esqueci de falar e a gente vai tá pegando Vasco aí da gama aí pela Copa do Brasil vai ser pedreira em aí vai ser pedreira aí mas vamos lá vamos lá eu vou tá salvando aqui vamos tá escalando o time aí no no contra o Globo né vamos jogar em casa vamos tá dando uma olhada no time do Globo time do Globo é um time bom tem bons jogadores aí beleza 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 mas vamos lá vamos lá vamos manter o fator casa aí a o nosso favor Vitão estreou fazendo o gol né Felipe Almeida o time que vai a campo é Vitão Felipe Almeida Matheus Vargas no selo Fabrício Bigode e Caio Henrique Vinícius Silva Léo Pereira Ronaldo Silva e Ranieri e no gol Marcos Vinícius beleza 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 sem mais delonga partiu para cima deles Lusa vamos que vamos começa o jogo no Carindé para 18 mil pessoas Português e Globo vamos lá vamos lá vamos lá até agora zero a zero vamos que vamos Lusa fim de papo aí no primeiro tempo aí Fabrício Bigode tomou o cartão eu vou tá colocando o Kaique para manter o time o time sem sem cartões né e vou tá tirando o Vinícius Silva e colocando o Marlon Leman beleza 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 partiu para o segundo tempo para cima deles Lusa Boa Felipe Almeida faz um a zero para Lusa vamos que vamos Lusa Vitão de falta Vitão mas o ETA meu Deus do céu isso é um massacre olha isso gás 6 a 0 não deu nem tempo de narrar os gols a Lusa faz 6 a 0 no Globo gente Felipe Almeida Vitão Red Trick de Vitão aí mano Red Trick de Vitão contratação contratação às pressas né contratamos aí um artilheiro e Caio Henrique e Ronaldo Silva aí mano fizeram 6 a 0 aí para Lusa aí no Carindé para 18 mil pessoas uma renda de 211 mil tivemos 52% de posse de bola 22 finalização 15 15 de exame e 14 passes errado beleza 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 vamos tá avançando aqui tá aí os técnicos sendo demitido beleza vamos continuar Copa Libertadores aí galera o Grêmio o Grêmio perde o jogo para o Flamengo nos pênaltis aí lembrando que o Flamengo foi eliminado né foi eliminado ontem na na Libertadores né ontem na Libertadores aí por Racing né nos pênaltis né o estudiante passou é acho que o estudiante passou de fase né vai ser uma final aí entre estudiantes ou velhos ou o Flamengo né vamos lá vamos lá vamos lá vamos continuar aqui tá aí a Liga Europa vamos ver vamos ver o último jogo da gente aí aqui pelo Brasileirão da série C da classificação né é para quem se classifica vamos tá pegando aí o o Santa Cruz né que tem o Marcos Félix aí que eu tava de olho nele tava de olho para contratar esse Marcos Félix aqui né tem um jogador interessante aqui como esse esse Souza aqui baita jogador beleza 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 sem mais delonga Bora para o último jogo do 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 vídeo de hoje beleza vou tá salvando vamos lá o Vitão já chegou como fazendo Head Trick beleza 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 vamos tá escalando aqui o elenco no famoso 442 né é o de é o de lei né vamos tá jogando de branco dessa vez partiu fora de casa para cima deles usa começa o jogo para Santa Cruz e portuguesa aí no Arruda vamos que vamos até agora zero a zero vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá jogo de dos líderes né o fim de papo aí no primeiro tempo vamos que vamos que vamos que vamos que não pode parar vamos lá vamos tá tirando aqui o lateral né que ele dá uma cansada beleza vamos manter o mesmo elenco vamos lá para cima deles usa começa o segundo tempo aí vamos que vamos vamos ver quem vai liderar o grupo né é o último jogo jogo aí da fase de grupos aí vamos lá vamos lá e é isso aí galera fim de jogo foi aquele jogo famoso jogo de comadres né empatamos aí mano eu acho que mantemos a liderança tá eu técnico sendo demitido beleza vamos tá dando uma olhada como é que ficou aqui Opa galera eu pensei que a gente tava chegando longe demais não galera agora é a fase oitavas de final da Copa do Brasil vamos tá pegando o Vasco o Vasco da gama aí primeiro jogo é é na casa do Vasco e depois na nossa casa aí beleza vai ser jogão a partir de agora a Copa do Brasil vai ficando difícil vamos ver vamos ver aqui o como é que tá o campeonato brasileiro da Série C tá aí galera tá aqui as quartas de finais aí da da do Brasileirão da Série C aí vamos tá pegando um esporte né fora de casa e depois vamos decidir em casa né Esses são as quartas de finais vamos tentar passar aí para chegar na Série B beleza eu vou tá dando uma olhada aqui nos artilheiros quem é o artilheiro do campeonato brasileiro da Série C é o Felipe Almeida aí com com 15 gols Dudu Brandão que é do Ceará que tá no Ceará né tá com 13 gols né eu vou dar uma olhada no Dudu Brandão mano calma aí calma aí calma aí times e vamos aqui no Brasil eu acho que o Ceará tá na primeira divisão ou não 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 tá tá na segunda e na hora daqui uma olhada no Dudu Brandão mano aí não tá mais a venda mano cara o cara é muito bom ele é muito bom ele vale 4 milhões beleza 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 desse ano que vem tiver uma grana eu acho que ele foi comprado velho ou não 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 ele ele já era da já era do Ceará mesmo a gente pegou ele por empréstimo mas beleza vamos lá galera esse foi mais um vídeo espero que vocês tenham gostado aí desse episódio né esmaga o like galera esmaga o like aí que me motiva cada vez mais a trazer o vídeo da Lusa né gás demorou um pouco porque teve vários acontecimentos FM 21 teve vários acontecimentos aí teve a nossa estreia também no vídeo da Chapecoense lá convida todos a pata tá assistindo e deixando aquele like né galera esse foi mais um vídeo valeu muito obrigado pela participação de todos se curtiu deixa aquele like ative o sininho para estar recebendo notificação e se inscreva no canal e passe no nosso canal parceiro tamo junto valeu 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 copa do Brasil vai ficando cada vez mais difícil aí e vamos que vamos para cima do Vasco no próximo episódio tamo junto valeu galera fique com Deus e até fui quer comprar o futebol manager 2021 a loja FM Brasil é especialista na venda de produtos possui os melhores preços e as melhores condições do mercado link na descrição